Fala rapaziada do canal Júlio Coelho e aí beleza? Coelho e aí beleza? Coelho e aí beleza? Bom galera, hoje eu estou gravando esse vídeo que eu quero compartilhar com vocês Eu estou querendo dar um nome, um nome especial para o nosso boleta O nome bacana, o nome chamativo, o nome para ficar marcado aí E quero dividir com vocês aí pessoal Gostaria que vocês comentassem embaixo, já deixasse seu like Você que não é inscrito no canal, já se inscreva no canal Com a votação do pedido da galera, com a força do pessoal aí Fica um nome mais chamativo, um nome mais legal E aí beleza? Bom galera, esse vídeo é um vídeo especial hoje Eu quero aqui compartilhar com vocês Querendo dar um nome, um nome topzera para o nosso boleto aqui Então assim pessoal, eu venho aqui justamente pedir para vocês Para colocar embaixo, escrever embaixo aí do vídeo Faz um comentário aí embaixo Um nome que você acha bacana, que a gente pode colocar no gol Um nome diferenciado Que a gente pode dar para o gol, né? Já vi vários nomes na internet aí Mas se você curte o canal, gosta do nosso canal Escreva embaixo aí um nome bacana que a gente pode colocar no gol Isso vai ser muito importante para a gente A gente quer poder compartilhar com vocês E a gente fica muito feliz, tá pessoal? Então assim, a gente já deram bastante sugestões para a gente Pérola Negra, Thor, nome Bob, o Vingador Então se você gostou de algum desses, comenta aí também Mas se você acha que um outro nome ficaria legal Coloca aí também Que durante uma semana a gente vai estar analisando os nomes A gente vai divulgar aqui no canal também Um nome bacana aí, beleza pessoal? Vamos fazer crescer esse vídeo, beleza pessoal? Então se você não é inscrito no canal Já se inscreva no canal Já deixa aquele like para a gente Já comenta aí embaixo aí, ó É muito importante para a gente, tá pessoal? E é isso aí galera O Golzeira, a gente está cuidando dele Ele está arrumando ele Fazendo uns trabalhos bacanas nele, tá? Então a gente sempre está compartilhando com vocês Tanto nos vídeos quanto nas lives, tá pessoal? A gente sempre procura um tempo para conversar com vocês Então, como eu falei para vocês A gente quer compartilhar com vocês cada momento Mas se você acha legal um nome diferente Comenta aí embaixo, coloca aí embaixo aí pessoal Tá? Então assim, vai ajudar muita gente, né? A escolher um nome E a gente quer contar com vocês Tá beleza? É isso aí O nosso Gol aí é um Gol 92 Preto Está com as Orbital 17 Pneu 8535 Se você puder dar uma força para nós aí Comenta aí embaixo Beleza? Toda semana a gente está fazendo as lives nas quarta-feiras A gente também toda semana A gente está colocando vídeo novo Para poder sempre Para o canal sempre estar crescendo aí pessoal Sempre ficar interagindo com a gente aí E aí Vou esperar vocês comentar aí embaixo aí Semana que vem a gente vem com vídeo Já divulgando o novo nome do Goleta Você colocasse aí embaixo o nome que você acha legal O nome que você acha diferente O nome que vai chamar muita atenção Para o nosso Golito E é isso aí galera Se você puder ajudar a gente Fazer aquela moral de entrar com a gente A gente vai estar agradecendo muito de coração Tá? Se você está chegando agora nos nossos vídeos Dá uma olhada legal aí no nosso canal Tem bastante vídeo bacana Tem bastante vídeo legal Tem bastante vídeo interessante Né? Beleza? Antes de mais nada também Eu quero mandar um salve Um salve muito especial Para o Jean Coelho Né? Que tem ajudado a gente bastante nos nossos vídeos É o Cambada Tube Do canal Cambada Tube também Que tem dado aquela força para a gente O Fábio Futebol na Íntegra Também tem dado aquela força para a gente É muito especial Moba Games Também É... A via do canal Bang Bang Games O Geraldo Deliça Geraldo Deliça também é um cara excepcional Que tem fortalecido a gente bastante aí no canal dele A gente tem feito bastante vídeo legal aí pessoal E dentro de muitas outras galeras também Tem o Sérgio Filmes também Legal A galera do Clube do Quadrado No Facebook Que tem aquela página no Facebook Dos Gol Quadrado lá pessoal Tá? Um cara muito gente boa também E é isso aí galera Se você puder dar essa força para a gente Já comenta aí embaixo Deixa seu joinha Para fortalecer o nosso canal Compartilhe esse vídeo E é nóis Tchau 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 Obrigado.